Pessoal, 1º de janeiro de 2023, domingo, a posse do Lula acontecendo e a gasolina já fecha em alta, viu? Imagine isso daqui a uns seis meses, e olha que o Lula ainda nem aumentou, nem colocou o imposto federal que ele está dizendo que vai colocar, viu? No governo Bolsonaro, não tinha imposto federal sobre a gasolina não, viu? E na hora que o Lula colocar esse imposto federal, pra quanto ela vai? Me diz aí, meu filho, aos petistas de plantão, faz velho, meu brother, e a picanha? Agora deixa eu perguntar um negócio pra vocês, vocês acham que a picanha, vocês vão ganhar ela de graça assim no supermercado, hein? Você tem que trabalhar, meu filho, pra comprar a picanha, viu? Picanha é cara, meu filho! Se a gasolina já tentou esse jeito, imagina o preço da picanha, viu? Ela chega na mesa da gente, quem transporta é o descaminhoneiro, meu brother! E o olho diesel, vai pra quanto será? E o álcool? Chora, papai, é quatro anos de taca, viu? Quatro anos! Então, Bolsonaro, a gasolina chegou a 4h34, viu? Nesse mês de dezembro de 2022. Um beijo no coração aos petistas de plantão! Tá bom! Tá bom!